Mas olha o game pra ganhar óculos do Oscar Diniz, olha aí ó, vou botar o óculos aqui ó, olha o game de hoje, rapaz olha aí, uma máquina registradora, aaaah, olha aí ó, desculpa aí, isso é só um exemplo, você tem aí no seu comércio, caixa registradora você tem, onde é, qual comércio de onde? Daí do Maiobão, comércio da Cidade Operária, comércio da Coab, da Coama, do Coatrac, do Centro, João de Deus, atenção comerciantes, quem guardou uma máquina dessa pra ganhar o óculos do Oscar Diniz, quem guardou? Ei, como é que é, rapaz? Rapaz, ainda tem gente que usa essa máquina, não é não? Não é não, irmão Magalvão? Ainda tem gente que usa pra registrar, eu quero saber se você tem essa máquina registradora pra ganhar o óculos da Oscar Diniz, o maior grupo de óculos do Brasil! Que legal! Eita, difusora no balanço do São Pedro, que legal! Olha, manda o seu zap de qualquer lugar do Maranhão, de qualquer interior do estado onde você estiver, diga como tá chegando a nossa imagem digital. Ah, eu quero abrir um parênteses, pera aí. Olha, eu quero abrir um parênteses, primeiro para mostrar o capote, né, porque ontem, depois de um tempo, né, nós estivemos lá a convite da minha amiga Elis, né, para degustar uma enxova, provando a enxova, né, o camarão grelhado, a casquinha de caranguejo, viegas, meu amigo e as tariobas. Tarioba no leite de coco e tarioba no molho natural. Olha, olha, olha que coisa, cara, olha aí. Meu amigo, eu vou te contar, o capote não tem jeito. Lotado, lotado! A área externa do capote, as pessoas chegam com as famílias, né, Elis, né, Hilton, deitam na rede, deem seu jornal, aquelas mesas familiares imensas de 10, 12 lugares, né, não? Lá debaixo das mangueiras, muito ventilado, um clima maravilhoso, o capote. Viva o capote, cara! Parabéns! O capote é o capote! O capote, inclusive, você chega lá de manhã cedo, sai de uma festa, olha os camarões, isso é maravilhoso. Você sai de uma festa, 5 horas da manhã e quiser comer uma peixada, a Elis manda fazer a peixada pra você, 5 horas da manhã, 6 horas. É uma casa que é o quê? É o prosseguimento da sua casa, da sua família. De lá, eu tive a felicidade ontem de conhecer, pessoalmente, esta maravilhosa mulher, jovem ainda, né, na fátia dos seus 22, 23 anos, né, Talita Nassi. A prefeita da Raposa, muito bonita, uma pessoa muito simpática, uma pessoa realmente com um propósito definido em fazer da Raposa o que nós queremos da Raposa. O seu pai, né, o Lassi, que foi prefeito vários anos lá da cidade de Raposa, e nós temos certeza que pelo pai, porque eu estive ontem com a nossa querida prefeita, ela está imbuída de propósitos maravilhosos. Por exemplo, aí você vai aí no site da Raposa, está escrito aí, ó, Alegria e animação Marco Arraial da, do CAPES em Raposa, viu? Olha como ela está movimentando o São João lá, na nossa querida e amada Raposa. Tem mais aí, tem mais notícia dela aí, vamos ver aí, ó. O Estado envia 2 bilhões para a saúde da Raposa. Está aí o vice-governador, o governador Flavudino, o Bira do Pindaré, não é não? É, olha aí, está vendo? E a elegância da Talita Nassi, que sem dúvida nenhuma tem realmente um carinho especial pelo governador Flavudino. E aí, é a sobrinha dela? Júlia Vitória. Olha aí, ó, eu cheguei lá, fui recebido com o maior carinho, com os abraços, fraterno, graças a Deus, é difusora, né? E está aí a Júlia Vitória, que é a sobrinha da prefeita Talita Nassi, não é não? Colhemos essa foto e vamos voltar, né? Porque ela tem vários projetos e eu fiquei muito feliz ao ver, pela primeira vez, na entrada da Raposa, o que chamou a atenção do nosso diretor. O que foi, Keno? O que chamou a atenção, hein? Hein? Como é que é, meu irmão? Não é só o colégio, do lado do colégio está sendo construído o monumento da Praia da Raposa, não é isso? Hein? Hein? Está lá, o Peixe Espada e a Raposa, é o monumento, a Raposa. Ela está mandando, né? É um artista plástico de barreirinho, como é, desculpem, de da Raposa, é uma obra de arte bonita, que é um artista plástico da Raposa, que já fez trabalhos maravilhosos por esse país afora e a Talita está realmente provando que ela tem um talento também da pintura, né? Desse monumento que, se Deus quiser, nós vamos inaugurar, né, Talita? Grande abraço, Talita! Então, está aí mais com vocês, mais firme.